A Câmara Municipal de Uberlândia realizou no dia 16 de fevereiro uma audiência pública para debater a legislação dos colecionadores, atiradores e caçadores e o armamento. De autoria do vereador Antônio Augusto Queijinho, a audiência contou com a participação da Comissão de Segurança Pública, presidida pelo vereador Sargento Edinaldo, o relator Leandro Neves e o membro da comissão, o vereador Fabão. A gente trouxe pessoas dos segmentos, os colecionadores, atiradores e caçadores e também pessoas da segurança pública para falarem sobre os procedimentos adotados e a gente debater a lei para buscar um melhor entendimento para conciliar a atuação das forças de segurança em relação a esses grupos. Foram convidados para a audiência especialistas para explanar com propriedade o tema abordado. Nós orientamos que o CAC porte a guia impressa e principalmente teste a autenticidade do documento impresso antes de sair de casa. Com o decreto 10.030, a liberação, no caso do transporte da arma de fogo, ela pode ser feita com a apresentação do CR ou CRAF. Nós aconselhamos o CRAF porque é o documento da arma, é ele que vai viabilizar a conferência da posse e do registro dessa arma. O autor da audiência, vereador Queijinho, destacou a importância da reunião realizada na Câmara, aplicando políticas públicas em todos os segmentos do município. Há uma discussão muito grande com relação a porte e posse de armas dessas pessoas. Há uma discussão muito grande com relação a possibilidade ou não se outorgar a essas pessoas o porte de arma, considerando o risco da atividade. Então a gente tentou trazer uma suma de todas essas discussões que vem a cada dia que passa aumentando, trazendo dúvidas da população, dificultando o acesso muitas vezes das pessoas terem informações relativas ao registro de arma de fogo, ao registro da identidade da pessoa que solicita um CR. Enfim, foram tratativas que nós tentamos trazer à baila, demonstrar à população para que elas tenham mais conhecimento acerca desse tema. Legenda Adriana Zanotto